Salmo 17 Ó Eterno, ouve enquanto apresento a minha causa a mais honesta oração que já ouviste. Mostra ao mundo que sou inocente. Em teu coração sabes que sou. Examina-me por dentro e por fora. Faz-me uma visita surpresa no meio da noite e verás que sou aquilo que digo ser. Minhas palavras não mentem. Não estou tentando impor meu jeito do jeito que o mundo faz. Estou tentando seguir teu jeito, o jeito da tua palavra. Estou seguindo tuas pegadas, um passo de cada vez. E não desisto. Chamo por ti, ó Deus, porque tenho certeza de resposta. Então, responde-me. Ouve com atenção. Grafita os muros com a tua graça. Acolhe teus filhos apavorados que fogem dos valentões da vizinhança e correm para ti. Mantém teu olhar sobre mim. Esconde-me debaixo das tuas asas aconchegantes, dos perversos que querem me pegar, dos inimigos mortais que se aproximam. O coração deles é duro como pedra e o bafo quente como vapor. Estão atrás de mim, quase me tocando os calcanhares, determinados a me derrubar, leões dispostos a me despedaçar, leões fortes à espreita para o bote. Levanta-te, ó Eterno. Pega os desprevenidos e arrasa com eles. Usa tua espada. Livra-me de suas garras. Usa tuas mãos e esgana-os. Essa gente que não consegue pensar além do hoje, gostaria de vê-los com a barriga inchada de fome. Do capim que semearam, colheram e assaram para fazer pão. Que haja porção dobrada para os filhos e cascas para os bebês roerem. Enquanto a mim, planejo contemplar-te olho no olho. Quando eu me levantar, eu te verei por inteiro e viverei o céu na terra. Eu te amo.